Like, se inscreve, simbora meus nobres Mano, tá ligado quando você tá com uma Torra nova que, tipo, vem apertada Mas você sabe que ela estica mais Mas o bagulho tá tão apertado que aí você tem que Usar ela pra ela, tá ligado, se acostumar Com o seu pote Então com uma dessas aqui, mano Tá foda, maldita toca quando isso estica Sozinha, mano, droga Esquece, vou com a antiga mesmo, mano Essa aqui tá safe, vamos ver aqui Essa daqui eu deixei passar Que é muita música pra eu ver, bora ver, mano Vendaval, rap do Do, 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 como é que eu Do Sanemi do Daroi, mano Foda-se o primeiro nome Pra quem não sabe, esse aqui dos mocinhos é o personagem que eu mais odeio Por nenhum motivo aparente Pra mim ele é só um pau do cu do caralho mesmo E é isso aí, mano, o irmão dele até que eu comecei a gostar Tá ligado, eu comecei a curtir pra caralho Mas ele, eu quero mais aqui se foda, mano E pra todo mundo que ama esse personagem, velho Fazer o que, mano? Tem mau gosto pra você Tô brincando, caralho, mano Brincadeira, velho, bora lá Que diferente Não faço a menor caralho de ideias De que instrumento é isso? Papo reto Não tenho a menor ideia Menor ideia Meu chute é um ukulele Eletro Bravo Olha bem pra minha cara Ainda quer me enfrentar Uniu sua ventania Queira te matar Tá, mano, o Kipton é tão bom, cara Meu Deus É, não dá pra não falar que ele é forte, né? Isso aí não dá pra falar É, mas o Kipton é tão bom Caralho, mano. É só depressão, mano. Eu acho que quanto mais... Mano, quanto mais forte um hacheira é, mais fudido é a vida dele, mano. O cara teve que passar o rodo na mãe, depois que ela passou o rodo em todo mundo. E aí depois foi chamado de assassino, pelo único que sobreviveu. Tomar no cu. Mano, foda-se então, mano. Na moral, mano. Se fosse eu ali, é amigão. É foda, né? A gente tenta ajudar o cara. Só depressão, mano. Só depressão. Cali! De fato. Mano, é chino, pô? Coisas que eu não sei do Tá nem meio Ih, mais um Jeff É claro que ele já Cara, o bagulho que eu aprendi É que se tá tendo flashback de Hashira E apareceu um personagem que chama Meu melhor amigo Tá morto, irmão Não tem, tá morto, mano Não existe amigo, assim, de Hashira, não, mano Os caras tá tudo morto, velho É foda Simplesmente o homem mais bondoso do mundo O Buyashiki Pra bom Nossa Tô foda Mano, massa, cara, vai Vai, família Tem comi, Oni, sabia Ih, rapaz Nossa Nossa Como, como, como Eu não sei se esse é o Buyashiki Não Vou presumir que é Ah, tudo bem, vai, mano Ele tava perto da morte Eu só não sabia que ele morria Tá ligado, de fato Eu achava que ele ia morrer de velhice Tá ligado Ele Provavelmente o Muzan mata ele, velho Que deprê, velho Que deprê Ah, e é foda, viu, mano Nossa Senhora A base Nossa Senhora A melhor parte Vai se fuder, mano Eu não sei se esse é o Buyashiki Que nem pra ninguém O vento faz de regular Ele é para que vai te levar direto Para o além Essa pode ser a nossa batalha final Mas tem uma reforma Pra poder te deixar empedar E se nem instante No catar Os as giras vão cortando Tanto que nem sobra raça Lamina vermelha Você vai morrer Todos estão juntos Ninguém esqueceu Não adianta Mas fugimos Só aceita Você perdeu Foda Se me agradecer Irmão Por te proteger Pois nem isso Eu pude fazer Acho que Sua lance de irmão Só que F irmãozinho Adeus Gêner A de churou como ninguém Nossa Mãe Minda pica O fino mano O fino Eu acho que só pela parte Da morte Do Gêner Eu vou começar A ter um pouco De empatia por ele Até lá mano Vai ser o nas costas Do Tomioka Assim falando Maceta Maceta esse corno mano Porque pra mim O Tomioka ganha dele Foda-se irmão Caguei Mas ele é o segundo Hashira mais forte Só perde pra Foda-se irmão Na minha mente Tomioka é supremo Tá ligado Caguei mano Acho que esse pau Tomioka é meu favorito Dos Dos Como é que é o nome Dos parça lá mano Dos carinha que cortam mal Ó lá mano Esqueci o nome dos caras Mas acho que o Tomioka Pra mim é meu favorito Por enquanto É né É Eu não curto o Hengoku Pra mim muito foda-se Hengoku As mina Acho que não tem nenhuma Que eu Tomioka é o principalzinho Essa aqui eu dou Nove e meio Do caralho mano Do caralho Eu acho que eu só não dou Dez porque Preconceito contra o personagem É isso aí Foda-se Me julguem Nossa piora Que todo mundo Que é meio que fã de Kimetsu Uns oitenta por cento Ama esse cara Por algum motivo Deve ser porque todo mundo Viu a porra do mangá E todo mundo ama esse cara E eu caguei muito Pra ele mano Tipo Eu fiquei muito triste Quando eu soube que ele não morre Quer dizer Eu fiquei muito surpreso Quando eu soube que ele não morre No final Foi uma surpresa assim mano Que de tanto personagem pica Que podia ter saído vivo Tá ligado Mitsuri O carinha da coa Porra mano Se os dois ficarem vivos no final Caralho Esse é muito fo... Mas não mano Deixa vivo lá o... O... O Shinazugawa né mano É... É foda mano Mundo injusto do caralho mano PQB Se gostou deixa o like Se inscreve E até a próxima mano Essa que eu tô fudido Vão me caçar até a morte mano Fudeu Vão me caçar até a morteho Vão me caçar até a morte Olha só Vão me caçar até a morte